Música Fala rapaziada beleza? Bom pessoal, hoje temos aqui a nossa segunda série de look, não, hardcore da sorte né E bom, no time pessoal a gente não deu muita sorte né Deixa eu tomar essa poçãozinha aqui que a gente começou né Foi uma poçãozinha de night vision, que a gente dá visão noturna, óbvio né E vamos colocar aqui assim E vamos fazer uma picaretazinha nova E bom pessoal, se vocês curtem essas minicelas que a gente faz aqui em single player e tudo mais Por favor pessoal, deixem aquele like favorito aí embaixo pra mim saber se vocês realmente curtem, beleza? Que isso é muito importante mesmo, ok? Ok, ok, ok? Já estamos aqui na camada 12 velho Nossa, era pra gente achar alguma coisinha já mano, mas a gente não tá achando nada velho Caraca, nem ferro, nem nada a gente tá achando velho, caraca Uh, uou, 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 será que é uma caverna aqui? Opa, opa, calma, calma, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma Vamos de leve, vamos de leve, vamos de leve, meu fi, vamos de leve, meu fi, calma 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 Eu tô com bastante medo Tô com bastante medo Calma 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 que estamos chegando onde nós queremos Calma por aqui, por aqui, vai, 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 vai Calma, não Mano, segura o shift agora, como se fosse só a mãe agora velho Que beleza Conseguimos chegar onde queríamos Que é em uma caverna Beleza, beleza Tem iron aqui Tô vendo esqueleto Tô ouvindo esqueleto, velho Tô ouvindo muito esqueleto, mano Esse pai é por aqui, hein, velho Bom, vamos pegar esses iron por enquanto aqui Aqui, ok Agora vou deixar aqui um negócio pra eu saber o que foi aqui que eu vim, tá ligado Aqui Deixa eu dar uma olhada ali, tem mais diamante Aqui assim Ui, tem uma esqueleto ali Ui, tem uma esqueleto ali Eu vou pra cá, eu vim pra cá, eu vim pra cá Tá morrendo na lava, tá morrendo na lava, beleza Morreu na lava, morreu na lava Aqui Aqui Mano, tá tenso esse lequinho, velho meu deus meu deus meu deus meu deus calma calma calma, tire a agua vai de leve tenho que ir embora tenho que vazar ai meu deus ai vou morrer vou morrer sobrevivi sobrevivi meu deus quase que eu morri galera quase que eu morri velho, espera, espera espera, espera, espera espera recuperar calma espera recuperar calma deixa aqui preciso de carvão velho deixa a madeira ai oh my god velho quase que eu morri galera meu deus nossa, todo mundo tirou a chuva putz o ii também achou diamante o ii também achou diamante velho calma, vamos ver por aqui se tem alguma coisa de bom pra gente tem mais ferro aqui calma 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 calma, vamos dar uma olhada aqui se não tem nenhum diamante não, 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 não meu deus meu deus Uf, meu Deus, meu pai amado, meu santo lourinho, meu Deus do céu, velho, quase que a gente morreu. Nossa, tem um cura pra ali. Faz o peitoral, faz o peitoral, faz o peitoral, coloca o peitoral, beleza. Calma isso daqui que pelo amor de Deus, mano, o negócio tá tenso. Eu vou abrir uma look block, vai. Livro, eu vou abrir outro. Tá tenso. Que susto, velho. Opa. Tudo que pode ser bom. Não, meu Deus. Meu Deus, um creeper, um creeper, ok. Caraca, a gente precisa de coisa agora, velho. Não vou abrir isso daqui, nem ferrando. Nem ferrando. Calma. Calma, vamos pegar aqui. Meu Deus. Opa, tem carvão aqui em cima, beleza. Tem carvão aqui em cima, ok. Vamos abrir outra. Ah, diamante, 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 diamante. Quantos? Dois. Dois diamantes só. Beleza, mas achamos diamantes pelo menos. Achamos diamante pelo menos, galera. Boa. Boa, galera. Caraca, velho. Achamos diamante. Achamos diamante. É espadinha de diamante neles. É espadinha de diamante neles, vai. Boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Quanto que eu tinha que pôr o carvão aqui pra queimar. Ok. Eu vou sair matando todo mundo, velho. Calma. Ah, tem énerba. Não olhei. Não olhei. Eu 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 não olhei. Seis. Preciso de mais um ferrinho. Mais um ferrinho, vai. Putz. Hum, o Ítalo morreu. O Ítalo morreu. O Ítalo foi o primeiro a morrer. Meu Deus. Beleza, matei. Matei, 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 matei. Vamos pôr aqui esse ferro pra queimar. Já vamos vazar daqui, velho. Aí eu vou fazer calça e negócio mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não tá tendo pra hoje, não, velho. Não tá tendo pra hoje, não. Beleza. Vamos vazar. Vamos vazar. Vou fazer o seguinte. Vou fazer isso daqui. Beleza, vambora daqui. Vambora daqui. Calma. Aqui, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora que não tá tendo, não, velho. Vambora daqui. Conseguindo achar nossos diamantes que a gente queria. Tamo com uma espadinha de diamante. Só acho que o Luiz tá mais forte que a gente. O Ítalo já deixou o jogo porque... Meu Deus, tem um cara em cima de mim. Tem um cara em cima de mim. Meu Deus do céu. Eu acho que é o Luiz, mano. Pelo nome, eu acho que é o Luiz. Pelo nome, eu acho que é o Luiz. Calma, 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 calma. Calma. Opa, Iron. Iron é bom. Iron é bom. Iron é bom. Luiz falou que tá no meio. Venha até mim. Puts. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Calma, 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 calma. Calma. Vamos, vamos subir, vamos subir. Eu sei que eu vi alguém aqui, mano. Eu avistei alguém, velho. Opa, chegamos. Opa, tem mais Iron aqui, galera. Tem mais um Iron só. Meu Deus. Meu Deus. Vambora daqui, vai. Vambora daqui. Aqui. Vambora. Da... Aqui. Que coisa nada que ele falou? 207. 207, 218. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver o que tá acontecendo. Luiz... Solado? Solado? Luiz... Quem morreu? Quem matou? Não sei agora. Quem morreu e quem matou, velho? Eu não sei, eu acho que o Luiz morreu, velho. Eu acho que o Luiz morreu. Eu acho que o Luiz morreu. Solado, velho. Solado. Solado pelo Resendão. Hit kill. Oh my fucking God. Hit kill, mano. Oh my God. Vamos abrir isso daqui, velho. Opa, maçã dourada e balde. Balde é bom. Meu Deus, o Resendão está matando tudo. O Resendão está matando tudo. Meu Deus. Meu Deus. O Resendão está matando tudo. O Resendão está matando tudo. Meu Deus Minha única sorte agora é abrir o bookblock, galera Uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Calma XP Porco Calma Slime Slime, 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 corre, 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 corre Uou, where are you? Filho da mãe, velho Meu Deus Vamos abrir mais um aqui Quadro Caraca, eu tô tenso Calma que eu tô tenso O meio tá ali já O meio tá ali já Falta um monlookblock Uou Uou Estou no spawn Tá, tá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus A nossa chance A nossa chance A nossa chance de ganhar Eu não vou nem abrir mais Eu não vou nem abrir mais O que veio? Meu Deus, boa Tô indo A nossa chance de ganhar, galera A nossa chance Meu Deus Eu vou por cima Olha a chance de ganhar, velho A nossa chance de ganhar Ali Ali Meu Deus Calma Cadê? 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 Mentira Eu também Tava com a poção Velho O resende ganhou Velho Caraca Meu Meu Deus do céu Eu achei que Nossa Que bad Velho Mas então é isso aí, galera A gente vai ficando com essa série por aqui Espero que vocês tenham curtido, beleza? O resende infelizmente ganhou E É nóis, né, galera? Então É isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Como é isso que tem achado E é nóis Um beijo Um abraço E tchau